Olá meu povo lindo do canal Céu de Libra, eu sou Martina Bichakoff e estou aqui para fazer essa leitura para você Tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, um signo de Libra, tá todo mundo beleza? Beleza de Creus? Eu espero que sim Vamos para mais uma leitura Gratidão a todos aqui pelo like, se inscrevam no canal Librianos e Librianas, você aí também que está Acompanhando a vida de algum Libriano, Libriana, vamos ver algumas vidências aqui para você Fique até o final do vídeo, o que eu vou falar aqui, pode vir a acontecer com vocês Até as próximas 72 horas, tá? Algumas podem já ter acontecido, outras estão acontecendo Beleza Libra? Vamos começar Querendo consulta particular, meus contatos estão todos aí abaixo, são quatro tipos de consulta Libra, você tem um encontro marcado com alguém, tá? Ou você vai vir a viajar com alguém, estou vendo esse encontro aqui Essa pessoa que vai marcar esse encontro, vai querer tomar um café, um chupinho, o que seja Ou vir dar uma conversa Ou te convidar para viajar junto com a família, pode ser e tal Ela está interessada romanticamente em você, tá? E se você já tem algo com essa pessoa, sabe o que essa pessoa quer com você é algo muito sério Não é balfurado não Ela realmente tem intenções verdadeiras aqui com você Aqui eu vejo que agora vocês vão ter mais autoconfiança em vocês, eu vejo vocês mais autoconfiantes Até para enfrentar os obstáculos, pode ser um obstáculo grande ou pequeno Eu vejo agora vocês com mais confiança, com mais fé na vida em vocês, sabe? Fé na espiritualidade, estou gostando de ver, viu Libra? Estou gostando de ver vocês com confiança agora, essa fé, fé verdadeira Não é aquela fé dos signos de ar não, sabe? É uma fé mais firme aqui O que eu estou vendo aqui é que alguns aqui podem estar com alguma interferência de espírito obsessor Ou vir a ficar com alguma interferência, por quê? Por conta de lugares que você frequenta ou de amizades, tá? Que ele acaba passando para você Você abre aí um canal, um buraquinho dentro de você Que o espírito obsessor, ele é, vamos dizer assim, muito oportunista E vai precisar tomar um banho Deixa eu só te dar aqui um banho de folha de amora Da cabeça aos pés, faz um chazinho e toma, tá? Faz oração para o arcanjo de Miguel e pede proteção E pede para o espírito alcançar a luz dele e para o caminho dele Aqui, o que eu percebo é que vai ter uma cura aí na sua vida Pode ser que você receba uma proposta Ou que uma negociação sua aí vá dar certo Já tem sorte aqui numa negociação Ou numa proposta, ou num documento que você está precisando Ou seja, tem um resultado positivo Algo sendo curado aqui, resolvido na vida de vocês aqui Aqui também, Libra O que eu estou vendo é que A espiritualidade mostrando que Muitos de vocês aqui precisam ser mansos Muito mansos Domine aí o bicho feio que tem dentro de vocês, tá? A impulsividade, a arrogância A prepotência Pede aqui muita mansidão Vocês andam quilômetros quando vocês são mansos E vocês recuam quilômetros quando vocês são agressivos Quando vocês são agressivos, tá com a palavra Quando vocês são arrogantes, tá? Vocês acabam se enrolando Aqui alguns Librianos com a chave de casa na mão Tô vendo aqui uma casa nova Você aqui, os Librianos com a chave de casa na mão Viu? Pode ter certeza ali Muitos Librianos aqui com a chave de casa na mão A espiritualidade dizendo aqui Tem algo que você está iniciando novo aqui Ou iniciou De repente você iniciou um romance com alguém aqui Mas isso aqui tende a terminar Porque tem mentira aí no meio do caminho, tá? Então, ou tem esperteza Às vezes na sociedade, às vezes Sabe? Então é algo que é novo É novinho Não é de muito tempo Então se prepare para um término Para uma finalização Pode ser um trabalho que você pegou Aí você vai Você vai ver que Não é como lhe apresentaram esse trabalho Teve uma mentira aí Teve uma rolação, né? Aí você vai preferir sair do trabalho Alguma coisa assim nesse sentido Aqui eu vejo felicidade em seus caminhos Vejo muita felicidade realmente em seus caminhos Eu vejo vocês Muito mais felizes Eu falo assim Agora acho que chegou a hora de eu ser feliz Muitos librianos Que passaram por maus bocados aqui Em relação à vida financeira Eu vejo Uma colheita aqui, tá? Gente Para vocês Na vida financeira Então tem muitos librianos aqui Fechando contratos Ou com trabalhos novos Com sociedades E ganhando algum dinheiro aqui Viu? Família Olha, eu vejo aqui Vocês muito conectados À sua família À pessoas Que você realmente Tem uma conexão Muito forte Muito forte E parece que vocês Há algum tempo Tinham perdido essa conexão E agora essa conexão Volta aí Para vocês Librianos tem que tomar cuidado Com a forma de se comunicar Olha aqui Comunicação, gente Vocês precisam melhorar a comunicação Aqui também fala Que muitos librianos aqui Precisam voltar a estudar Ou estudar Estudar algo novo Tá? Fala aqui Que é para ver Se essas nuvens Saem aqui do caminho de vocês Para vocês obterem vitórias Através de estudo De conhecimento Tá? Porque Muitos de vocês Estão com conhecimentos ocultados Ou seja Vocês precisam estudar Vocês viram tirar essas nuvens daqui O sol precisa aparecer para vocês E o sucesso chegar para vocês também Olha o sol aqui Falei Tá vendo? Esse sol precisa aparecer para vocês Então a nuvem precisa sair Para o sol aparecer E o sucesso também É através do conhecimento Do estudo Se preparem Né? Você tem um trabalho Se prepare Se preparem para concurso Se quer fazer concurso Se preparem Ah, estou me preparando Se preparem mais Você está precisando ampliar Seus conhecimentos Que eles estão pedindo aqui Vou tirar só uma carta aqui De conselho Libra Libra, Libra Libra Carta de conselho Cartas Olha aqui Deixa eu te falar Seus sonhos estão para se tornar realidade Tá? Realmente estão Estão para se tornar realidade Mas você precisa se conectar com você próprio Você tem que parar de se conectar com o mundo Principalmente com as energias do mundo Que não servem para construir Na verdade são energias que destroem Tá bom? Então a espiritualidade Ela fala aqui Por mais que você não veja Não enxergue Soluções, saídas Continue sonhando Continue pedindo Continue em oração Se afaste daquelas pessoas Daquelas energias Que não contribuem Que não agregam Que não faz você crescer Continue sonhando Porque o que é invisível Tem mais força do que é visível Saiba disso Viu? É isso Gratidão a todos vocês Fiquem com Deus Deixa esse like Aqui pra gente Pra marcar consulta comigo Aqui ó Nesse site Ou então aí abaixo Tem todos os meus contatos Até a próxima Tchau, tchau Tchau